Vai vermelho, destrói a torre do amarelo, boa, boa Não Amarelo Sai daqui, não, 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 você não destrói Não Boa, ainda tá viva Não, boa, nossa, esse aqui pode ainda tá vivo Boa, gente Bro, eita, dois Fala, meninas, Jogper Hoje aqui no Roblox, o Super Doom Spire, e gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like Bom, gente, hoje estamos aqui em um joguinho que é Era pra ser um monte de torre, só que tá acontecendo Meu Deus do céu, a gente tem um game watch diferente Sai daqui Vai aqui Deixa eu colocar aqui, meu Deus do céu, tô morrendo Sai daqui, não Acertei, boa, boa, sai daqui Sai daqui Eu morri, gente Bom, bora pra próxima partida E gente, a partida já começou aqui Estamos no mapa oceano, eu acho, né, mas ok E eu já consegui destruir uma parte Meu Deus do céu, meu Deus O que que tá acontecendo aqui Não Boa, 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 boa Boa, gente Ixi A pessoa voou A pessoa voou A pessoa, vem aqui Morreu, tome, pessoa Tome Eu me vinguei Ok, né, gente Enquanto isso, vamos Destruição, destruição O Gui ainda tá aqui Ah, o Gui tá no time vermelho Ai, que susto Sai daqui Meu Deus do céu Beleza, gente A pessoa O meu time conseguiu mandar pra valer a pessoinha Mas ok Ok, né, povo Ok, deixa eu venho aqui, ó Deixa eu venho aqui Esse é ninja, né Meu Deus do céu O Gui Tá, 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 tá Ali Meu Deus Olha Eu não tinha te visto, hein Pessoinha Eu não sabia que você tava bem aqui Falou Tome Levou dano Não Meu Deus Eu tava voou Tô bem, tô bem Não Ok, eu vou tentar destruir aquela pontezinha bem ali, ó Foi, foi Eu agora vou tentar destruir as pessoas que estão bem aqui Gui, você está bem aqui? Gui Volta aqui Volta aqui, Gui Volta aqui Volta aqui, pessoinha Meu Deus A pessoa foi pra vala Beleza, beleza Cadê o Gui? Gui O que caiu? O que caiu, gente? O que caiu? O que caiu? Beleza, vamos destruir aquela torre também Boa, boa, boa Boa, hippie, uma torre Boa Boa Não, não ganhei, não Não, boa Boa, 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 boa Boa, gente Boa Boa Nossa Tinha uma pessoa bem aqui Pessoinha 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 Volta aqui Volta aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas foi a gangue Mas foi a gangue do meu time tentar, né? Pera aí, cadê? Cadê a pessoa? Tá, ela está lá no alto Então, pera aí, gente Pera aí que o povo Cadê o povo? Ganhamos, gente Boa Boa, povo Boa Cadê? Ó, aqui eu, gente Aqui eu, ó Aqui eu A pessoa mandou um pato Beleza, beleza, gente Mas ok Bom, bora para a próxima partida E, gente A partida já começou aqui E estamos no game mod normal, gente Que é desse jeito aqui O game mod, gente Que são de quatro torres E de quatro times diferentes Mas eu fiz Eu acho que eu fiz uma coisa Que eu não deveria estar feita Boa Nossa Meu Deus do céu Voadora Voadora Julinha voadoras, gente Julinha voadoras Tá, deixa eu tentar destruir Aquela partezinha ali em cima, gente Meu Deus do céu Mas, gente Agora a gente está no mapa Que se chama lava Por quê? Porque ele tem lava Não é um A pessoa ia ali, gente A pessoa ia vir ali Tá, tá Enquanto isso Eu vou tentar destruir aqui, né Enquanto Foco, Julinha Julinha foco, né Julinha foco para destruição Meu Deus do céu Ixi, gente Olha só que legal Gente Eu tenho literalmente uma bazuca Gente É literalmente Uma bazuca Gente É literalmente uma bazuca Mas ok, né Olha Gente Olha o tamanho disso Se você falar Que isso não é uma bazuca, gente Eu não sei o que isso é Enquanto isso aqui Ah Eu destruí aqui a torre Enquanto o povo vai Vai se queimando, né Mas ok Ok, né Eu sou do time verde Então é Então onde é Então deixa eu vir aqui Vim aqui também Destruir essa parte Deixa eu Enquanto Nossa, já estão destruindo A nossa torre ali Mas ok, né Ok Eu vou tentar destruir eles Então eu destruí a torre da azul primeiro Vai Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Por isso eu não esperava, hein Deixa eu até ficar um pouco longe, né Não Pessoa 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 Meu Deus do céu Pessoa Você tá me fazendo ir pra vala, pessoa Meu Deus do céu Deixa eu fazer Não Não Ai, gente Eu vou rir pra lava Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô presa Socorro Meu Deus do céu Eu tô ficando presa Não Não A gente ainda tem torre Boa Boa, time Não Tome Tome, pessoa Tome Meu Deus do céu Eu tô careca Eu tô igual a minha, gente Eu tô careca Eu tô literalmente careca Careca Eu tô em calvície Meu Deus do céu Vem aqui Vem aqui Eu acho que a pessoa morreu, hein Não Nós morremos, né Nós fomos para a vala Peraí, gente Calvície Nossa Bom, pelo menos a gente tem checkpoint, né, povo Melhor do que não ter, né Mas ok Vamos destruir Não, time É pra vocês destruírem em cima Eu vou ir lá em cima Até, ó Tchau, pessoa Meu Deus Ah Oi, Gui Tudo bom Gente Jogando com inscritos Gui, tudo bom Tudo bom Oi, pessoal Oi, Gui Oi, oi, oi Mas ok, né, gente Ok, acho que Meu Deus do céu Você acha que eu não morri, ó Real Tô de olho Ah Ah Não Meu Deus Cadê O Gui Vamos proteger Vamos proteger Vamos proteger Ah Você 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 é uma pessoa danada Pessoal Você é uma pessoa muito danada Deixa eu ver Aqui, ó E destruir ali em cima também, né Gente, peraí Que aqui, Julinha Missões Boa, pessoal E protege Protege Eu não tenho Eu não tenho esse bagulho aí Do coiso Adeus Torre amarela Adeus Oh, não Não Ah Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus O vermelho não tem volta E a gente tá vivo Boa Boa Boa, gente Boa, boa Meu Deus do céu Vai, vermelho Destrói a torre do amarelo Boa, boa Não Amarelo Sai daqui Não, não, não Você não destrói Não Boa Ainda tá viva Não Boa Nossa, eu sei que pode Ainda tá vivo Boa, gente Bro Eita, dois Lagou, lagou Lagou legal Lagou legal Lagou legal Peraí Meu Deus Meu Deus Não Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Meu Deus do céu Tá tudo tremendo Gente, o que que tá acontecendo Meu Deus do céu Gente, o que que tá acontecendo Ok, voltou ao normal Voltou ao normal Então é, gente Bom Deu muito certo não, né Espero que o Gui O Gui morreu, gente O Gui morreu Rip Gui Mas ok, né, gente Ok Bom, para a próxima partida E, gente A partida já começou aqui E somos o do time do Gui Gente, boa Oi Nossa Eu mandei até o remoto Não, Gui É pra cá É pra cá É pra cá Aqui, ó Meu Deus do céu Vai Vai Bagulho Meu Deus Meu time deu uma voadora Gente, meu time deu uma voadora Time voadora Time voadores Ok, né Não É pro lugar errado Era pra mim ter vindo pra cá Ó Eu estou indo Eu estou indo Não Não O time você quase fez eu ir pra Valen Boa, boa, gente Destrói, destrói Vai aqui Meu Deus do céu Socorro Meu Deus do céu Sofrimos um ataque Sofrimos um ataque Vem aqui Até mandei uma voadora Aqui sem querer, gente Meu Deus do céu Não, não, não Não Meu Deus do céu O que que aconteceu Meu Deus Eu sou a primeira do meu time Eu tenho mais Eu tenho mais skills Peraí, cadê O povo tá aqui destruindo, né Não, não tá, não Beleza, gente Beleza Eu vou ir pra lá Eu vou ir pra lá, gente Ó Valdo ninja, vai Não Não tem muita certa estratégia, não Peraí Valdo ninja ativado Boa Vai, 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 vai Não 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 Não, 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 não Não Tá Boa, gente Eu vou conseguir Impulso 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 Impulsinho Falou, galera Falou Adeus Eu tô aqui embaixo Enquanto isso, né Eu tô destruído aqui, né Ixi Ixi Levou dano Tome Pessoinha Tome Pessoinha Tome É julinha de destruição Julinha de destruição Ah Eu matei Gente, como que eu fiz a pessoa ainda pra vaga Gente Cosminha poderes Cosminha poderes Meu Deus Achei que tinha alguém aqui Mas não tem não Ainda, né Meu Deus Não Meu Deus 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 Boa Boa time Boa Boa time Enquanto isso O povo ali, né Olha, quase que eu te acertei Nossa A pessoa A pessoa ripou A pessoa ripou Mas eu fui atrás dela Adeus Peraí Peraí, gente Peraí Muito obrigada A pessoa é por você aparecer em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Peraí Peraí, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Vai 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 Peraí Meu Deus Gente Mas é Cadê a pessoa Cadê a pessoa Gente Cadê Cadê Mas é Oxi, gente Cadê a pessoa Cadê a pessoa Gente Gente A pessoa foi abduzida A pessoa foi A pessoa fica parada em um lugar, né Pra mim conseguir te acertar Pessoa Sai da Pessoinha Não Meu Deus Gente Acho que a gente vai ficar sem spawn Não Não Cadê a pessoa Cadê Achei 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 uma pessoa Gente Boa Cadê Ela ainda Tá Tá bem ali Achei Achei a pessoa Boa Não Cadê a pessoa A pessoa ainda tá bem ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não A gente ainda tá viva Meu Deus A pessoa foi pra vala Me diz que sim Foi Foi Cadê Pessoinha Pessoinha Pessoa Pessoinha Vem aqui Meu Deus Meu time inteiro tá aqui Contra ela Meu time Não 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 A gente não deu certo A De A Meu Deus Meu Deus Meu Deus Socorro Não 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 Ui Ui Pessoinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá uma batalha Incrível Eu vou morrer Eu vou ir pra vala Não Pessoinha Cadê Gente Essas duas Pessoinhas Tão 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 Chique Tão Tão Querem uma luta Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pessoinhas Cadê Achei Vai Boa 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 Bate 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 Cadê Cadê Achei Achei Cadê Tá aqui Não Gente Cadê Ô Pessoinha Teimosa Pessoinha Boa Um foi Só falta uma Só falta um Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não Cadê Ela foi pra cima Cadê Aqui Não Gente Estamos presos Peraí Ela tá aqui Ela tá bem aqui Cadê Boa Não Boa gente Boa Boa GG Ganhamos 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 Boa Gente Boa 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 Mas gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esqueçam de deixar aqui nos vídeos Se inscrever no canal E gente Mas ok né gente Eu gostei muito dessas partidas Enquanto estou por lá Que tentando nos mandar pra vaga Mas ok Mas ok né gente Pode deixar o like Se inscrever no canal Da Ju Mas ok né gente Bom Até o próximo vídeo Tchau Pega ele porque ele dá mais dinheiro Oi Oi Inscreta Meu Deus do céu Desculpa Sofia Gente Tem a Sofia Pico Tem a Sofia Pico aqui Oi 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 Inscreta Oi Eu tô gravando essa pessoa Você vai aparecer no Youtube Oi A pessoa falou oi gente Então é gente Bom Bora pras partidas Eu tô gravando essa pessoa 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 Obrigado.